Aqui não é uma área muito boa porque não tem eletricidade, então se eu levar um dano muito forte, eu pulso curativo aqui, 4 cidadãos salvos. Então se eu levar um dano muito violento aqui, caramba, a texturização dessa água, o efeito de luz, sombra e texturização, caramba, então quem não tem um PS4, vai curtindo aqui com PS3, eita, eu ia dizer PS2, com PS3 o jogo enfermo. Esse jogo aqui eu recomendo, eu tenho 1 e 2, como é um jogo antigo, acho que o pessoal parou de fazer gameplay dele, mas eu vou ficar fazendo, porque é um jogo que eu gosto muito. Ok, você vê a ambientação aqui, é um jogo muito bem trabalhado, muitíssimo bem trabalhado. Aqui só tem fonte de energia, e tem uns capangazinhos aqui. Eles estão ali, levando um negocinho no pé deles. Agua, eletricidade, choque. Pronto. E meu amigo Jefferson Lucas, inscrito do canal, está online. Vou dar um arquivo mobilizador aqui. Ele tem um canal legal pessoal. Então aí recomendo, a galera. E agora eu vou, acho que vou jogar o Unicharted 3 junto com ele. Vamos comunicar com ele. Vê que eu estou online. E chamar ele para jogar o Unicharted 3. Pronto, lembrando como. Aí está online. Ok. Jefferson Lucas, James Bond 007. Pronto. Aqui tem a missão secundária, a missão principal. Quando você vem aqui, vou selecionar a missão. Bom, já fiz um monte de missões aqui. Tem as missões secundárias. Festa do gelo, do chá do gelo. Essa gameplay, eu não vou fazer ela em dois idiomas. Mas eu vou... Talvez faça ela só em inglês. Mas eu em inglês, arranhando, né? Bom, deixa eu ver se tem alguma missão principal. Aqui. Aqui é a missão principal. Você vem aqui, vai estar X e ela fica marcada. Então eu vou sair. No caso aqui. Eu vou falar com Jefferson Lucas aqui. Ele que eu estou online. Mas eu vou colocar o App Land. Pra ver se ele faz um... Pra gente faz um Gameplay. Obrigado.